Estátuas e cofas e paredes pintam E quem sabe o que aconteceu Nada é fácil de entender É só o tempo lá fora 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 Me diz o que o céu é azul Explica a grande cura do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai veio visitar Eu moro na rua É só o tempo lá fora É só o tempo lá fora É só o tempo lá fora Eu moro na rua Eu moro na rua Eu moro na rua O que você vai ser Quando você crescer Eu moro na rua Eu moro na rua Eu moro na rua